Há cinco anos, quando fui aprovada no concurso do Estado, escolhi a escola estadual, apesar da fama ruim que corria pela cidade. Porém, ao chegar aqui, tive uma grata surpresa. Encontrei uma escola limpa, arrumada, bonita, organizada, equipada e com muita disciplina. Aqui, fui muito bem acolhida pela gestão, pelos meus colegas, principalmente por meus alunos, que sempre demonstraram muito carinho por mim. Nesta escola, sempre encontrei espaço e apoio para desenvolver as atividades pedagógicas que eu propunha. Deixo um recado para os meus alunos. Não é sempre que as oportunidades aparecem na nossa vida. Sendo assim, quando elas aparecerem, agarre-nas com as duas mãos. E tenho certeza que isto fará uma grande diferença em suas vidas. Parabéns, estadual! Obrigado! 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 Obrigado!